Um novo mundo se apresenta a cada um de nós. Novas tecnologias, novas rotinas, novas relações, novas escolhas. Aprendemos a nos adaptar e a entender que a vida é dinâmica, se inova, se transforma. Um novo cenário nos convida a mudanças. Precisamos pensar além? Buscar alternativas sustentáveis? Pensar no coletivo? Precisamos fazer a diferença no mundo? Precisamos de um propósito? Escolher uma graduação que desenvolva habilidades e competências alinhadas aos valores humanos e éticos influenciará na sua vida, carreira e na forma como você contribuirá para a sociedade. Percorra caminhos que te levem ao seu futuro e à realização dos seus sonhos. Faça sentido. Impacte de forma positiva na vida do outro. E seja qual for o seu propósito, conte com a Católica para escrever uma grande história. Universidade Católica de Brasília. Viva o seu propósito!